A partir de hoje, as empresas interessadas já podem optar pelo Simples Nacional. A adesão deve ser feita até 30 de janeiro. 142 novas categorias podem mudar para o regime, que reúne em apenas um boleto a cobrança de oito impostos. A expectativa é de que 450 mil microempresas e empresas de pequeno porte sejam atendidas pela medida. Para aderir, basta acessar o portal do Simples Nacional.